Vamos lá, estamos aqui no Kida Sushi, na Vila Sônia, do Eric Sam, né, todo mundo que quiser. É um restaurante maravilhoso que é do Kida Sushi, só vim aqui que vocês vão ser muito bem atendidos. É o seguinte, vamos falar o Crack Raiz, né, você entra no YouTube aí, como que é o YouTube mesmo? Então, youtube.com.br, craqueneto10. Quem falou que eu fui craque, cara? Eu não joguei em nada, isso é uma mentira, isso é uma mentira isso aí. Que isso, rapaz? Ah lá, o Crack Raiz, o futsal, aí ó, o menino deu um drible maravilhoso, né, e meteu por cima. Aí, ó, o Crack Raiz vai, toca a bola do lado esquerdo, que eu não tô vendo, diga-se de passagem, cruzou, ah não, ele bate pronto. Nossa, que golaço, gol bonito. A verdade, hoje em dia, a gente não vê isso, né, nos campos profissionais, né, a gente vê isso mais na Vars, olha lá, tocou a bola, dominou, não, ele vai bater em primeira. Caraca, que golaço, velho, olha que gol bonito. Há quanto tempo que a gente não vê um gol como esse. A verdade, eu acho que o Gabriel, do Corinthians, quase fez um gol como esse no último jogo contra o América. Aí, ó, aí o outro, o pessoal jogando aí a bolinha, o bate-bola deles, aí ó, ele tirou a força da bola, meteu de três dedos, encobriu o goleirão. Esse outro aí sai, velocidade, ah lá, Ronaldo. Ah não, ah lá, o cara, agora que eu vi, o cara, o cara caiu. E aí, vocês, por favor, vai mandando um craque raiz pra nós aí, que é muito importante, agora tem aí a pressão do pênalti do futsal, todo mundo xingando o cara, o cara com o cabelo incrivelmente. Nossa, puta, ele perdeu o pênalti, meteu na trave. O cara tá com o revólver ali, velho. Agora que eu vi, o cara tá com o revólver em cima da bola? Caraca, cara, ele pontou uma... Eu não sei onde foi isso, mas eu também chutaria a bola pra fora, eu também bateria o pênalti pra fora. Aí, ó, a bateria de falta é perfeita, mete no canto do goleiro, olha lá, perna esquerda pra destro. Tem um cara só na torcida assistindo, recuperou a bola, meteu, tá chovendo, hein? Ah, o goleirão saiu, olha lá, Euler. Ah, não, ele errou o gol. Puta, que merda, cara. Ele driva o goleiro, aí ao invés de ele fazer o gol, a bola quica e ele chuta a bola por cima do gol. Meu Deus, aí, ó. Nossa. Não foi pênalti, né, cara? Ele se joga e aí o Crack Raiz junto com a gente, então aí manda aqui no YouTube o Crack Raiz, né, pra que você, toda a comunidade, todo mundo, tá bom? Um abração pra vocês aí.